Oi pessoal, tudo bom? Ali ó Hoje meu marido fez o fogo Ali ó Quem sabe o que a gente vai ter pro almoço hoje? Domingo aqui O dia tá assim, meio acinzentado Tá um pouquinho frio, não tá muito Mas né? Esfriou e pede uma sopa Aqui eu já tenho aipim aqui Que eu já vou descascar Chuchu Um pedaço de moranga Ó que legal, vem até uma pimenta dentro E vai pra sopa Milho, batata doce Cenoura Batata Cebolinha, aquelas cebolinhas de conserva, sabe? Coloco inteirinha assim na sopa Eu vou mostrando pra vocês Linguiça Uma couve E eu já tenho cozido ali na panela de pressão Um pedaço de carne de peito de gado E a gente vai fazer tudo Aqui ó Nossa, o fogão, a lenha A gente tá com bastante lenha aqui Tem os gravetinhos que isso aqui é pra acender o fogo E a gente tem mais pedaço de madeira Ó Então eu vou começar a nossa sopa hoje Tchau 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 Olha aqui ó Já deu com a minha panela aqui ó Limpa aqui Já tava limpa Meu excelentíssimo marido passou uma água aqui Aí eu quero mostrar uma coisa pra vocês Que eu não fiz outra vez E eu tive ali ó Um trabalho enorme Pra tirar aquelas Aqueles fuletos da panela Que fica do fogão ali O seguinte aqui ó O que que eu vou usar Vou botar sabão líquido aqui ó Bem generosa a quantidade, ó Com a mão mesmo Eu tinha esquecido De fazer isso daí Eu esqueci mesmo E daí, né, no esquecimento A gente paga com as mãos, né Pra poder tirar aquele monte de De preto, né, do carvão Que fica grudando a panela Ó, peguei essa sacola, ela é bem grande até Sacola de mercado, tá? Aquela que vem no mercado Encaixa aqui assim, ó Aí eu vou botar fora aqui da panela Não tem problema, não vai grudar, tá? Vou estar fazendo aqui Vocês vão vendo como é que eu vou fazer Vocês vão ver depois pra tirar Daí é muito mais tranquilo pra gente lavar a panela Tá? Agora eu só vou cuidar aqui, ó Pode ter caído o sabão na borda E a gente não pode ter sabão na borda Da nossa panela, né? Vamos fazer suco com sabão Tá? Fiquei certeza que não tem nada Vou colocar a minha panela no fogo E a gente vai começar a fazer o nosso suco O nosso sopão de domingo hoje Ó, como eu tinha falado aqui, ó Eu cozinhei aqui uma carne de peito, tá? Eu cozinhei com sal, cebola, alho A páprica defumada e um pouquinho de colorau Tá? Ela, toda a agulha dela Agora vamos pra dentro da panela E agora aqui a gente vai levar pro fogão a lenha Ó, aqui a gente já tem, ó Ela tá fervendo, olha aqui Vou aproveitar essa água que tá fervendo E vou botar aqui E que agora a gente vai botar Uma parte dos legumes que vão na sopa Aqui eu tô mostrando pra vocês, ó Eu tenho um aipim O chuchu picado Cenoura Couve Ó A linguiçinha Moranga Cebola Aquela cebolinha de conserva, né? Ó, já deixei essa pimentinha separada Já vou botar agora Batata doce Batata branca, né? E o milho aqui, ó Então Eu faço assim Eu vou colocar Vai ser A moranga Ó A pimentinha aquela que eu já deixei separada Que veio nela A cebolinha inteirinha Assim que aquela cebola de conserva Vou botar A batata doce A cenoura O chuchu E o aipim Vão ser essas as primeiras coisas Que eu vou deixar cozinhando Mesmo a moranga sendo Que ela é Ela desmancha rápido Mas é que ela vai ajudar A engrossar o caldo Eu já vou tocando ela Pra já Engrossando tudo Pegando o sabor Tudo Eu já vou deixando ela A cenoura O chuchu O aipim Que são A batata doce São mais Que demoram um pouquinho mais Então já coloco antes, né? Vou deixar pra depois Eu coloco a batata Depois eu ponho o milho Tá? Então eu vou colocando lá Tchau 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 E ainda falta botar a batata, a massa Eu nem tinha mostrado, né? Mas eu vou botar a massa também Pra dar um pouquinho de sustância Porque eu acho que tá pouca A massa e a couve A couve é a última coisa que eu coloco, tá? E eu ainda não botei o sal Então, agora Vou aqui mostrar pra vocês aqui Vou botar um pouco de sal, porque a gente provou Tá aqui, tirando uma canequinha aqui Só do caldo aqui E como era o sal só da carne, né? Agora eu vou botar o sal Como eu provei, já vi a quantidade Ainda falta botar a batata, né? A gente sabe que a batata suga o sal Então vai parecer que eu vou botar bastante sal Tá? Mas não vai ser tanto assim como Porque é uma panela grande O sal praticamente não tem nada Do gosto de sal, então aqui, ó A princípio eu botei três colheres dessa de sal Parece muito Mas não vai ser, porque como eu falei Ainda falta colocar a batata aqui pra cozinhar E a batata vai rápido Tá bem quente, assim Essa chapa tá bem quente E ela tá assim, ó A moranga, ó Engrossa o caldo O aipim já desmanchou também Já é um mutinho por isso que eu vou botar o sal agora, tá? Então, tá ficando assim O nosso sopão De hoje Soltando o fiozinho aqui do aipim, ó Daqui a pouco eu volto pra colocar as outras coisas A batata e depois a massa Ó, botei o sal Deixei aqui uns dez minutos apurando com o sal Aí ficou bom, assim, o gostinho do sal E agora eu já vou botar as batatas Ó, vou pegar essas batatinhas aqui Deixa eu pegar minha concha aqui pra misturar As batatas aqui E daqui a pouco eu venho e vou colocar a massa Não comprou massa especial pra botar na sopa Eu vou usar essa daqui mesmo, tá? Eu vou esperar um pouquinho Que eu receio e botei a batata Pra dar uma amolecidinha A gente sabe que o fogão ali é tudo mais lento, né? Mas o sabor não se compara Vou esperar um pouquinho Daqui a pouco eu vou botar um pouco dessa massa aqui Acredito que um pouco menos de meio pacote Assim, porque olha aqui, ó Tá até a borda aqui Foi tirado um pouco do caldo aqui Porque tava transbordando Então não dá pra botar muita coisa Não, vai transbordar também no nosso sopão Daqui a pouco eu volto Servindo a sopa pra nós Voltei aqui rapidinho pra mostrar Que eu tinha até esquecido Que eu vou botar as couves, ó Eu só vou mostrar aqui Porque eu não pico a couve, tá? Tô uma rasgada aqui no meio e vou jogando Agora as batatas já estão cozidas A massinha cozinhou A última coisa que eu coloco Na nossa sopa é a couve Vou botar aqui as minhas folhinhas de couve Aí é assim, agora sim Na próxima vez que eu voltar Vou voltar com a sopa pronta aí Pra mostrar pra vocês como é que ficou o nosso sopão E pra gente ficar de grande estilo hoje, né? Um vinhozinho Merece, né? Olha o almoço da gente Merece um vinhozinho Merece um vinhozinho Merece um vinhozinho E bom apetite pra nós E aí, pessoal Terminamos o nosso almoço Nossa sopa Aqui eu aproveitei o fogo do fogão a lenha Tô fazendo arroz de leite Ó Eu gosto ele bem cremosinho aqui, ó E fiz aqui uma gemada Uma gema de ovo e açúcar, ó E vou acrescentar aqui Hoje o nosso domingo tá bem Campeiro Tá muito bom aqui E tá um dia meio friozinho, né? Ó, fica amarelinho, ó Ai, que delícia Coisa boa E quero mostrar aqui uma coisinha pra vocês, ó Eu não mostrei a louça hoje Mas olha aqui, ó A panela, ó Tá meio molhadinha aqui ainda, ó Não ficou nada de bonito, viu? Botando ali, ó O detergente, uma sacola A sacola até deu uma grudadinha Mas aí não pediu nada Ficou bem tranquilo pra limpar Então passei aquele trabalho Que eu tive como Outra vez, né? Com as outras panelas Ó Olha só Sobremesa, hein, Amanda? Depois daquele sopão, gente Ficou muito bom Muito bom Olha Que coisa boa Né? É o que é Que proporciona o inverninho aqui Pra gente poder acender o fogão além E fazer uma comidinha bem campeira, ó E agora Daqui a pouco a gente vai comer o arrozinho de leite Gente Arroz de leite pronto Uma canela minha Não sou boba nem nada Vou usar aqui no meu potinho Que tinha o restinho da gemada Que eu fiz aqui Eu adoro o arroz de leite Eu adoro Doce Assim Antigo Arroz de leite O doce de abóbora Se vocês quiserem eu gravo Vou fazer amanhã Aí A gente vai gravar Pra mostrar pra vocês Como é que eu faço Dá uma diquinha boa Que eu peguei Que eu não tava acertando E agora a última vez acertei Daí eu vi o que que é Mas Vou aqui encerrar com vocês Comendo o meu arroz de leite Depois desse sopão Desse dia aqui Bem campeiro Aqui no nosso Fundos Aqui no fogão além E agradecer Vocês todos que estão aí Obrigado por assistir o vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau